Vamos falar de carnaval, que é tempo de folia, né? Muita gente aproveita o feriadão prolongado pra se divertir, descansar. Mas tem aqueles que encontram na data uma oportunidade de ganhar dinheiro, gente. Você vai ver agora na reportagem da Revan Oliveira. Enquanto tem clientes aproveitando o feriado, o Ernildo trabalha pra que eles sejam bem atendidos. E agora, no carnaval, época de grande consumo de bebidas, é que ele não tira folga mesmo. A gente prefere trabalhar porque a gente ganha mais dinheiro, né? Ganha mais. E é lógico que a gente trabalhando mais, a gente ganha mais também, né? Tranquilo. O bar que o Ernildo é garçom é bem tradicional no Jardim América e está funcionando em todos os dias durante o carnaval. Na terça-feira vai ter programação especial. E pelo menos 50 pessoas vão trabalhar para que outras possam se divertir. O pessoal comemora de um lado bebendo e você do outro ganhando. É lógico, é preciso ser assim, ganhar, entendeu? Já teve quem trabalhou para montar a estrutura que vai receber DJs, shows de samba e até artistas de circo. E sabendo disso, muita gente procurou o estabelecimento para ganhar um extra no dia da festa. O carnaval é uma oportunidade tanto para as pessoas que já estão envolvidas com eventos, né? Quanto pessoas que vão procurar, né? Para trabalhar no evento. Assim como pessoas ambulantes vão nos blocos, né? Para poder fazer sua renda extra. Pessoas também procuram bares e restaurantes, casas noturnas para poder fazer trabalhos extras, para poder complementar sua renda também. Já neste escritório de uma construtora de imóveis, o carnaval está sendo lembrado só na decoração da sala. A festa que acontece quando tem venda de apartamentos. E para isso é preciso abrir mão da folga. Sempre tem cliente que não tem disponibilidade devido a correria de trabalho, de faculdade e tudo mais. Então todo feriado a gente sempre tem uma carteira de clientes que só pode vir naquele momento. E a gente aproveita isso para poder fechar negócio. A Vainara diz que tem uma semana corrida. Como eu sou mãe solo, tenho três crianças. O meu menorzinho tem apenas um ano, então a correria do dia a dia leva para babá, leva para creche, vai para o serviço. É bem corrido. Ter gente trabalhando para que pessoas como ela tenham uma possibilidade de ver imóveis no feriado ajuda a fechar negócios. Facilita muito para nós, né? Que a gente consegue organizar, consegue priorizar esses momentos também. Como era um feriado, a minha família acabou pegando as minhas criancinhas e eu consegui vir aqui tranquilamente. Amei a oportunidade de estar aqui, né? De poder ter essa brecha nesse tempo para poder estar aqui. Paulo está otimista porque na segunda-feira três apartamentos foram vendidos até o meio da tarde. É a metade da meta para o feriado, para esse bloquinho de corretores. O nosso bloquinho aqui é o bloquinho saindo do aluguel.